Bem, estou aqui então com o meu Delphi 10.3 update 3 aberto, vou pegar aqui aquele exemplo, o que eu usei lá no CodeRage, então está aqui o exemplo, já com a plataforma Android 64 inserida, vou confirmar aqui a geração do App Bundle, então, Delphi Compiler, Compiling, e Generate App Bundle File. Então, para todos 64 bits ele vai gerar aqui o App Bundle File, vou confirmar aqui também a parte do provisionamento, quando a gente seleciona a loja aí, ok, tudo certo, certificado também já incluído, salvar, salvar o projeto, executar, isso vai gerar nosso arquivo do App Bundle, meu arquivo .AAD, e em seguida a gente vai fazer o processo de enviar esse arquivo para a loja do Google Play. Isso vai cobrir aí todo o processo né, desde configuração, geração do arquivo, até o envio para a loja de publicação, tá aí, tá gerado, certo, então vou só mostrar aqui na pasta, tá aqui, ok, vamos agora fazer o processo junto a loja do Google Play. Bem, estou acessando aqui já o console da minha Play Store, vou agora criar uma nova aplicação, qual é o título que eu vou dar a essa aplicação né, ela vai se chamar Full Samples, conforme eu desenvolvi ali no Delphi uma já, tá revisada, botão Delphi aqui na frente, que pede uma descrição sucinta para essa aplicação, vou colocar aqui que foi um app desenvolvido com Delphi 2.3.3, esse processo é básico, tá gente, é o preenchimento aí da lá na loja, você precisa preencher tudo isso sempre, então para cada aplicação você vai dar sua descrição sucinta, depois uma descrição mais elaborada, no meu caso aqui eu vou repetir, adicionar aqui uma aplicação de teste dos recursos do Delphi para publicação na loja, perfeito? vou salvar, essa parte aí a gente vai voltar nela depois, tá, repare aí ó, que agora eu vou em versão da aplicação, essa parte de gerenciamento de versão, é uma versão de produção, clicar no botão de gerenciar e vou criar uma nova versão, aqui é onde a gente define a situação do app bundle, ele já tá ativado, eu vou só mandar continuar basta agora eu enviar o meu arquivo AAB gerado lá no Delphi, vou pegar aqui, eu vou enviar ó, tá aqui ó, o Google, o Google, o Google vai receber esse arquivo lá né, no seu serviço do, do, da Play Console, analisar, ver se ele tá de acordo com o que precisa estar, e gerar eh, essa validação, dizendo que o nosso app tá pronto aí tá aí pra continuar o preenchimento dos dados, tá processando já, ok, upload efetuado, ele entendeu aí o nosso app bundle, tá, pede-se aqui um nome de versão, vou botar 01.00, esse nome primeiramente ilustrativo, aqui uma nota de versão, então vou adicionar aí uma nota também ó, primeiro envio com Delphi 10.3.3 app bundle, contendo versão 64, não, 32 e 64 bits. salvei aí também, repare no menu ao lado esquerdo aí ó, que o que a gente preencheu que é de cunho obrigatório, já tá ali com a bolinha verde, vou mandar revisar, ele vai estar pra gente que ainda faltam algumas coisas ó, então o que tá verde ali já tá pronto, e aqui ainda falta ó, detalhes do app, falta preencher algumas informações obrigatórias ó, classificação, então vou pegar aqui em classificação de uma vez, que é a classificação de conteúdo, classificação IARC, então vou colocar aqui meu endereço de e-mail, essa classificação depois ela é enviada pra esse endereço tá, confirmando o endereço, e aí as classificações do aplicativo, tô dizendo que ele é um utilitário, ele não tem conteúdo de violência, não tem conteúdo de sexualidade, não tem problemas de linguagem né, linguagem palavrão, essas coisas, não tem promoção de produtos né, eu não promovo nada dentro dele, e aqui também vou responder não aqui, pra todas essas perguntas, que eu realmente não tenho isso na minha aplicação ok, salvei as respostas e vou mandar calcular, então ele gerou aí o cálculo dessa classificação ó, o aplicativo é livre, tá, e eu vou aplicar essa classificação a partir de agora, reparei que o classificação ali no menu do lado esquerdo já ficou verdinho também, agora vamos pro conteúdo do app, essa parte aqui, acontece o seguinte, você tem hoje um treinamento dentro do Google, que é que você faz um treinamento pra poder enviar o conteúdo, se ele tá com o programa que o Google chama de política pra família tá, se ele tá condizente com essa política de família, é um treinamentozinho bem simples também tá, particularmente já fiz, mas não vou fazer aqui hoje, fechar e ignorar essa parte aqui pelo menos por enquanto tá, porque eu não vou fazer com que esse aplicativo passe por esse programa de política da família, tá ok, então nós vamos pular essa parte, vou aqui na parte de precificação, dizer que nosso app vai ser gratuito, vou adicionar aí os países né, então não tá incluído aí pra nenhum país, então vou botar todos os países disponíveis, então nosso app vai aparecer na loja do Google pra todos esses países, continuamos aqui com os preenchimentos tá, e aqui isso varia de acordo com o seu app tá, as respostas que eu tô dando aqui são de acordo com o meu, então eu não tenho nada de complicador nesse app, até porque é um app de teste, e repare que em algumas perguntas tem um asteriscozinho azul né, essas são obrigatórias, então salvei o rascunho, repare aí que precificação também já ficou verde, continua faltando conteúdo do app, a gente já vai fazer, agora eu vou aqui em detalhes do app, e preparar a nossa parte aí visual né, ele pede algumas imagens, então vou dar um pique aqui no vídeo, vou preparar essas imagens, e retorno, repare que as imagens elas tem aqui já definidos aí, tamanho e tudo mais que precisa, então vou dar um pique aqui no vídeo agora, e vou preparar essas imagens pra colocar aqui, são as imagens que vão aparecer na loja, beleza, volto já, bem, tô de volta, já com as imagens aí no lugar né, faltando pouca coisa, tá aí ó, ícone, tá aí print de tela, todas as imagens que são obrigatórias, conforme eu tinha mencionado anteriormente, a gente tem um asterisco, então agora eu vou só fazer a classificação aqui ó, é um app, na categoria eu vou colocar produtividade, ok, não vou colocar tag nenhuma, aqui o site, vou colocar o meu site, andersongomes.com.br, e-mail, colocar o meu e-mail também, vou botar o meu e-mail de desenvolvedor aqui no Google, carregou aqui um telefone, não vou colocar, não é obrigatório, e também não vou fornecer aqui a política de privacidade, repare aí que detalhes do app também ficou verdinho, só tá faltando então conteúdo, depois que você tem tudo isso pronto, a parte de conteúdo fica bem mais fácil de mandar, então é só agora você dizer, como vai ser tratado o seu conteúdo, o meu é para maiores de 18 anos, não faz diferença, mas coloquei isso, vai ser mais rápido aí o tratamento, uma outra pergunta se nosso conteúdo vai atrair interesse das crianças né, de forma inadvertida, então vamos responder aqui que não, e vamos para o próximo, então aqui ele dá um relatório né, dessas respostas que a gente deu, meu app não atrai crianças, e não estamos inscritos no programa feito para a família, que é o programa do Google, que dá uma certa segurança aí né, para a família, então feito isso, mais um que tá verdinho, tá tudo verdinho, certo? Então nosso app já está pronto né, as áreas de validação estão prontas aí para serem processadas, então tudo verdinho, nossa área já está pronta para ser enviada, a gente vai aqui em versões novamente, essa app está pronta para ser lançada, mas ainda não foi lançada, então vamos fazer o lançamento dela, vou aqui em editar versão, vou clicar na opção de revisar aqui novamente, só para confirmar, tudo ok, e eu vou agora iniciar o lançamento para a produção, meu app será disponibilizado para a loja, desejo continuar, sim, confirmei, tá aí, app enviado, agora é aguardar aí a liberação, para a produção, todas as informações que a gente preencheu estão disponíveis aqui, vamos aqui agora em painel né, tá aí ó, o app está lá como publicação pendente, é só aguardar agora o Google publicar, normalmente esse processo de publicação, demora aí em média duas ou três horas, quando a gente tem um cenário parecido com isso que a gente preencheu, e no nosso caso aqui, vou agora voltar a loja né, finalizando essa gravação muitas horas depois, vou voltar a loja aqui, para verificar o status daquela publicação que estava como pendente, estou aqui agora de volta ao console do Google Play, o app tá aqui ó, como publicado, vamos clicar nele aqui, repare, publicado, e sem problema algum, tá no ar, ok? então vou aqui ó, ver na loja, solicitar a instalação, solicitar a instalação, agora a tela do meu dispositivo móvel, acessando aqui, food sample, e o aplicativo tá aí, rodando perfeitamente, ok pessoal, é isso, espero que tenha curtido aí, essa nossa saga, de enviar o app para a loja, utilizando aí, o novo método do app bantro, e aí, 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 Tchau, tchau.